Saudações zoológicas! Meu nome é Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral. Se você é aluno das Ciências Naturais da UNB, bem-vinda, bem-vindo. Esses são os vídeos da nossa disciplina, mas se você não é, seja bem-vindo também, porque esses vídeos também são para você. A gente vai começar a nossa disciplina de Zoologia apresentando um grupo que, na verdade, não é de animais. Os protistas são um grupo polifilético, uma verdadeira bagunça taxonômica que reúne todo mundo que é eucarioto, mas ainda não é multicelular. Por isso eu vou pedir para vocês não se prenderem muito a nomes de grupos ou a características gerais nesse momento. A maioria das relações silogenéticas entre os protistas está muito aberta à discussão ainda e características gerais desse grupo nem existem, além do fato de eles serem eucariotos unicelulares. A grande sacada dos protozoários reside no fato de eles serem organismos tão simples que podem realizar atividades vitais tão bem quanto organismos muito mais complexos. Por que evoluiu tanta complexidade na Terra em infinitas formas de grande beleza, como falou Darwin lá no finalzinho da Origem das Espécies, se tudo que um tubarão baleia de 8 metros de comprimento ou que uma anta de 170 quilos, ou uma borboleta, por exemplo, podem fazer, é feito de forma muito semelhante por uma giardia de 15 milímetros de tamanho. Os protistas se alimentam, eles se deslocam pelo ambiente, eles percebem estímulos e reagem a eles, eles se reproduzem, respiram, excretam substâncias tóxicas, entre um monte de outras funções, sem precisar nada além de uma organelazinha celular qualquer para fazer isso. Então, para que tanta complexidade? Não seria melhor levar uma vida bem mais simples? A melhor resposta que a gente tem no momento para isso é que a predação favoreceu organismos maiores. A predação, essa força ecológica tão grande, faz com que organismos maiores sejam mais difíceis de serem capturados e predados. Então, há uma corrida armamentista entre presas, tentando evitar ser comidas, se tornando maiores para isso, e predadores tentando se tornar cada vez maiores para consumir presas maiores também. Nessa corrida armamentista entre presas e predadores, a gente teve o desenvolvimento do tamanho aí. E o problema é que, à medida que a gente cresce demais, sistemas cada vez mais complexos são necessários para transportar nutrientes de uma parte para a outra do corpo, transportar oxigênio de uma parte para a outra do corpo, transportar estímulos táteis, ou o que quer que seja, de uma parte para a outra do corpo. Isso vai fazendo com que organismos maiores tenham também que ser muito mais complexos. Com relação à alimentação, os protistas podem ser autotróficos e fazer fotossíntese, heterotróficos e ingerir partículas de alimento, o que a gente chama de fagotrofia, ou nutrientes dissolvidos na água, o que a gente chama de osmiotrofia, ou ainda eles podem ser mixotróficos e fazer tanto heterotrofia quanto fotossíntese. Os autótrofos possuem cloroplastos ou alguma outra organela aí capaz de captar energia luminosa, algum outro plastídeo aí para captar energia luminosa do sol. E, enquanto isso, os heterotróficos fazem fagocitose engolfando o alimento em pequenas vesículas digestivas. Ele bota o alimento ali na membrana celular, engloba aquilo, fagocita aquilo, e vai fazer a digestão dentro desse vaculo digestivo, jogando ali dentro enzimas digestivas com o complexo de Golgi e com o retículo endoplasmático colocando essas enzimas lá dentro. O que for digerido vai ser capturado ali pela célula, mas o que não for utilizado pode ser eliminado. Então, esse fagossomo volta para a membrana celular, se funde ali e joga para fora da célula aquilo. Em paramércios, por exemplo, você tem uma região específica da célula por onde a fagocitose sempre acontece, como se fosse uma boca celular, que é chamada de sul coral, e é uma região específica da célula onde esses fagossomos são fundidos para eliminar o que não foi digerido ali pelo paramércio, chamada de citoprócto e literalmente é ânus celular. Então, a gente pode dizer que paramércios fazem cocô. Os protistas podem fazer regulação osmótica principalmente, mas também a eliminação de resíduos metabólicos, algo semelhante à formação de uma urina, através de vacúolos contráteis principalmente, é a organela mais comum de fazer isso. Ela é muito desenvolvida em protistas de água doce, que tem esse desafio osmótico mais exacerbado. Com relação à locomoção, existem protistas que ficam aderidos ao substrato, fixos, césseis ali, é o que a gente... É o caso, por exemplo, das vorticelas, protistas em que compõem o perifíton. Existem protistas que são estáticos, não tem nenhuma especialização muito grande em locomoção, no caso dos toxoplasmas, que causam doença em gatos. E tem uma grande quantidade de protistas ciliados ou flagelados, que produzem projeções do citoplasma recobrindo um conjunto de microtúbulos derivados aí do citoesqueleto celular e do centríolo. Esses microtúbulos, eles ficam ancorados numa estrutura interna à célula, chamada de cinetossomo. O cinetossomo se move e, com isso, faz ondular ali o cílio ou o flagelo inteiro. Uma diferença entre cílios e flagelos é que os cílios, em geral, eles são mais curtos e mais numerosos, e os flagelos são mais longos e menos numerosos. Outro meio de locomoção muito comum aí nos protistas é a produção de pseudópodes. Então, uma célula vai injetar citoplasma em direção à membrana celular e essa membrana vai produzir uma projeção que se fixa e depois arrasta o resto da célula naquela direção ali. Quanto à reprodução, eles podem fazer reprodução assexuada, na forma de fissão, uma célula se divide em duas, é o que um paramécio faz, por exemplo, ou essa divisão pode ser feita em várias células ao mesmo tempo, o que acontece, por exemplo, nos plasmódios ali da malária, no processo de esporulação. Durante a fissão, as duas células que se originam têm o mesmo tamanho. Tem um outro processo, que é chamado de brotamento, que a divisão leva à formação de um brotinho bem menor do que o indivíduo parental, que a gente chamaria. Depois esse brotinho vai crescer e atingir o tamanho de um adulto, mas originalmente ele surge como só um pedacinho, ele pode se destacar também da outra parte e se desenvolver separadamente. Por outro lado, os protistas também podem fazer a reprodução sexuada, seja com gametas isogâmicos do mesmo tamanho, seja com gametas de tamanhos diferentes, que já vai começar a evoluir para algo parecido com o que a gente tem nos animais mesmo, de espermatozoides e óvulos de tamanhos muito diferentes. Outro processo bastante importante no ciclo de vida dos protistas é o processo de incistamento, no qual a célula reduz muito seu metabolismo, muitas vezes perde água, e isso acaba blindando essas células contra o ambiente para fazer com que elas se protejam melhor em momentos críticos, por exemplo, quando um parasita está passando de um hospedeiro para outro, alguma coisa assim. Falando um pouco da diversidade desses grupos, os protistas são divididos em três grupos monofiléticos relativamente bem estabelecidos e um agrupamento ainda muito discutido. Os três grupos são o escavate, arqueplastida e uniconta, e o agrupamento é chamado de SAR. Os escavate incluem grupos como as giardias, parasitas intestinais transmitidos pela água não tratada, a tricomona, um parasita vaginal, e tripanossomas causadores da doença de chaga, além das euglenas, os protozoarezinhos de vida livre e fotossintetizantes. Os arqueoplastida reúnem algas unicelulares, algas vermelhas, algas verdes, e também as plantas terrestres, tá? Elas são arqueplástidos, e vocês vão ouvir falar muito mais disso quando estiverem lá na botânica, então calma. Por fim, os uniconta são o grupo que contém os fungos e os animais pluricelulares, né, esses dois, mas também uma série de organismos unicelulares aí que incluem as amebas parasitas intestinais, as amebas sociais. Por fim, a gente tem o agrupamento SAR, que inclui o S de extramenópilos, A de alveolados e R de risária. Os extramenópilos incluem as diatomáceas, que são algas unicelulares, como as paredes de silício super complexas, super elaboradas, assim, isso dá um grupo muito diverso de protistas. Os alveolados, que incluem dinoflagelados, algas plantônicas que formam as marés vermelhas. Os apcomplexa, como os plasmódios da malária, e ciliados protistas de vida livre, como os paramécio. E, por fim, os risária incluem radiolários e foraminíferos. Todos os dois são grupos com um esqueleto ali, ou uma carapaça super complexa de carbonato de cálcio, no caso dos foraminíferos, de sílica, no caso dos radiolários. A dos radiolários, ela parece uma bolinha cheia de furinhos, por onde saem pseudópodos, então esse bicho fica, esse protista fica parecendo com um solzinho em miniatura, assim, é muito bonito. E os foraminíferos têm uma conchinha espiralizada, muito parecida com a concha de um caracol, mas é um organismo multicelular e tal. Bom, os protistas, eles ocorrem em tudo quanto é ambiente, que vocês puderem imaginar, que tem uma quantidade abundante de água na forma líquida. Então, são componentes importantes do plâncton marinho e de água doce, mas eles também podem ocorrer em solos úmidos, qualquer região mais úmida, assim, por exemplo, no foliço da Serra Pinheira, aderido a rochas. Existem protistas dinoflagelados, que a gente dá o nome de Zolchantela, que formam umas parcerias com corais, a gente vai ver mais a respeito disso na aula de Quimidário, para a construção de recifes de coral. Os recifes são o segundo ambiente mais biodiverso do planeta, perdendo só para as florestas tropicais, e movimentam, inclusive, economias no mundo todo, com turismo, com pesca, mas se não fosse essa interação entre esses dinoflagelados e os pólipos de coral, não existiriam recifes de coral, muito provavelmente. A gente também tem, por exemplo, um protista do grupo Escavate, Parabasilídio, que é capaz de digerir celulose, ele faz isso habitando o intestino de cupins, fazendo uma simbiose com cupins, e levando a perdas econômicas altíssimas, aí ao destruir construções, às vezes, em madeira, destruir mobília. Nós temos uma grande quantidade de protistas formando a base da cadeia alimentar de ecossistemas inteiros, no mar aberto, por exemplo, o fitoplancton sustenta cadeias alimentares que, lá no final, vão ter organismos tão grandes quanto um tubarão branco. 30% da fotossíntese mundial é feita por protistas exclusivamente, mais uns 40% por cianobactérias. Então, eles são responsáveis pela produção do oxigênio no nosso planeta e pelo uso de gás carbônico, a diminuição do gás carbônico atmosférico para isso. O problema é que o processo de aquecimento global, de mudanças climáticas, está dizimando comunidades inteiras de protistas fotossintetizantes, acelerando ainda mais o processo de mudança climática. Os protistas podem ser parasitas humanos, a gente falou das amebas intestinais, as giardias, plasmódio da malária, tripanossoma, da doença de chagas, tantos outros protistas causam doença, mas eles também podem causar doenças não em humanos, mas em plantas. A gente tem, por exemplo, o stramenópilo, fitophtorinfestans, que causou a doença da batata e destruiu lavouras inteiras na Irlanda no século XIX, levando mais de um milhão de irlandeses à morte por fome. E uma imigração gigantesca da Irlanda para os Estados Unidos, povoando aí a costa leste dos Estados Unidos, todos com imigrantes da Irlanda. Outras espécies do mesmo gênero destroem pinheiros nos Estados Unidos e na Nova Zelândia, o que a gente chama de cauridaibeck lá na Nova Zelândia. Pois é, aí mesmo com todas as opções metodológicas que a gente tem hoje em dia, moleculares, né, de DNA e tal, é muito difícil conhecer eventos tão antigos na história evolutiva e dos eucariotos e dos animais multicelulares, né, depois a partir desses protistas. Talvez, provavelmente, porque há uma limitação metodológica intrínseca. O problema é que a sistemática filogenética, ela lida muito bem com a transmissão de características genéticas vertical, de pai para filho, mas nesse momento, tão lá atrás na nossa história evolutiva, é muito provável que houvesse uma série de mecanismos de transmissão de genética horizontal, né, com plasmídeos transferindo DNA ali ainda nos procariotos, com vírus transferindo DNA de uma parte para outra, de uma célula para outra, endossimbiose levando DNA de um organismo para outro. Então, uma série de fenômenos de transmissão genética horizontal ali que fazem com que a sistemática filogenética não funcione muito bem. E isso dá origem ao que a gente conhece aí como uma árvore amaranhada, como sugere o título do livro do David Quayman, é um jornalista que fala muito bem sobre essa origem da vida, né, como um todo, inclusive da multicelularidade. É mais ou menos a mesma coisa que tenta acontecer quando a gente fala, ah, vamos descobrir a origem da família Silva, a origem da família Bessa, sei lá, a origem da família qualquer que seja o sobrenome de vocês. Quando vocês vão fazer uma genealogia muito antiga, né, lembrando da nossa comparação aí da zoologia como um álbum de família, essas histórias começam a ficar meio borradas pelo tempo difíceis de decifrar. Mas não é isso que torna elas menos interessantes. Então, obrigado pela sua companhia hoje e eu espero vocês nas próximas aulas. E aí Tchau.